Aqui o que me chama a atenção é o fato de nós termos duas notas muito parecidas, 162 e 45, depois 162 e 46, com uma diferença de 45 segundos na emissão de uma e da outra. Eu acho que merece algum tipo de explicação. Em seguida, não é do prefeito, isso aqui é de algum servidor ou comissionado, um consumo no Coco Bambu e no Paris 6 ali, restaurantes também renomados, eu acho que consumos em valores exagerados. Mais uma, o Gero Brasília, o grupo Fasano, uma despesa agora de, quanto ali? 575 gerais, a despesa do prefeito, mais uma vez. Mais 10 minutos para vocês, excelência. Particularmente, eu penso o seguinte, não há problema em um município arcar com diárias das pessoas que viajam, mas é moral pagar a refeição. A partir do momento que ela extrapola para luxo, o luxo deveria ser pago por aquele que deseja ter algo mais luxuoso. Próxima. Próxima. Aqui nós temos, ainda o mesmo problema de 2017 e em 2018, a questão de notas que ainda não foram encontradas ou publicadas. O seguinte, mais uma vez, restaurante Gero, uma despesa de 706 reais no almoço e no mesmo dia, uma despesa de 611 reais no jantar. A despesa do prefeito, na próxima tela vem a justificativa. Ali, 706, 611. Pode passar para a próxima, Charles. A justificativa, ali, prefeito e assessor compareceram ao consulado dos Estados Unidos para a renovação do visto americano. Tal medida é necessária para cumprimento de viagem oficial internacional, que é considerada nos próximos meses. No entanto, o prefeito e assessor ficaram cinco dias em São Paulo. E todos sabemos que para se retirar um visto, você gasta no máximo dois dias. Então, eu acho estranho que a população tem que pagar cinco diárias para o prefeito permanecer em São Paulo em restaurantes caríssimos. O gasto, naquele dia, foi de 1.317 reais, sendo que a diária é de 500. Alguém vai falar assim, poxa vida, mas o prefeito ficou cinco dias. Cinco dias vezes 500, dá 2.500 reais. Particularmente, eu entendo que o nome é diária. E se é diária, ela tem que ser limitada a cada dia. Então, a cada dia, ele tem 500 reais para gastar. Se nesse dia ele gastou 1.317, ele tem que pagar 817 do bolso dele e não do bolso da população. No outro dia, ele tem mais 500 reais. Se gastar menos que 500, devolve para os cofres públicos. Se gastar mais que 500 naquele dia, naquele dia ele tem que fazer, então, o complemento do dinheiro próprio. Não é possível somar todos os dias da viagem, multiplicar pelo valor de cada diária, e aí, num dia, a pessoa pode gastar, por exemplo, 2.500, tudo bem que nos outros dias passa fome, mas não interessa. Ela tem que gastar limitado aquilo que é chamado de diária, que é como está na resolução. O nome é diária. Próximo. Restaurante Gero, de novo, 553 e depois, no outro dia, 801 reais. Mais uma vez, o questionamento, 553 passou de 500 reais, tem que ser pago com dinheiro próprio. 801 reais passou dos 500 reais que é diária, tem que ser pago por dinheiro próprio. Não justifica se o valor estabelecido na diária é 500. E veja lá, mais uma vez, gorjeta espontânea, 194 reais. É a famosa continência com o chapéu alheio. Na próxima. Mais uma vez, percebe-se ali, gorjetas maiores do que o valor 10%. E aqui nós temos duas notas com intervalo de 48 segundos entre uma e outra, ambas com o mesmo valor e exatamente com o mesmo consumo. Deve ter alguma explicação, mas eu, particularmente, não consigo imaginar qual seja. Depois de 48 segundos, tem uma despesa exatamente igual com os mesmos itens. Seguinte. Aqui a gente vê que em ano de 2019 continua o mesmo problema. Lógico que 2019 são coisas mais recentes, então talvez realmente ainda não tenha dado tempo de fazer a publicação. De qualquer forma, é algo para se corrigir no portal da transparência com a maior brevidade possível. Agora, nesse, vamos dizer assim, nesse mar de coisas estranhas que eu estou levantando, eu também tenho que fazer aqui uma ressalva e dar parabéns a pessoas que vão exatamente no sentido contrário. Está aqui uma declaração do secretário Luiz Fernando Jamur, e eu não coloquei aqui, mas tem outra do secretário Vitor Pupi, ambos abrindo mão da diária a que teriam direito. Então, eu acho que a gente tem que ser justo também, e quando há algo que se deva ressaltar como positivo, trazer a público. Então, tanto o Jamur quanto o Vitor Pupi, em algumas ocasiões, abriram mão da diária a que teriam direito. Bom, eu fiz esse breve relato aqui para chegar na sugestão que eu encaminho ao Executivo. Essa é a tabela que consta ali na portaria para as diárias em viagem. A tabela atual e a minha sugestão. A sugestão é que tanto para Brasília quanto para outras capitais, seja para prefeito, vice-prefeito, secretários, superintendentes ou demais servidores, que as diárias sejam reduzidas em 40%. Então, por exemplo, o prefeito, que tem lá a diária de R$ 500 para Brasília, e diminua para R$ 300. Com R$ 300 é perfeitamente possível almoçar, jantar, se deslocar lá em Brasília. Agora, lógico, vai ser uma refeição de luxo? Talvez não, mas o luxo deve ser pago por conta própria. Nós, contribuintes, temos que pagar simplesmente pela refeição. Até porque um raciocínio válido é o seguinte, se a pessoa, independente de ser o prefeito ou qualquer outro, se a pessoa estivesse em Curitiba, ela não iria se alimentar e pagar por conta própria o seu alimento? Por que estando em viagem, aí a população é que paga por esse consumo? Mas só...